Olá, jovem! Eu sou o Gavos Ferreira e já pensou parar o setor inteiro de tecnologia da sua empresa para focar em qualidade de software e testes? Foi o que o pessoal da Avenue fez para criar essa cultura dentro dos times e das squads. Vamos lá ver então como é que eles fizeram isso, se eles tiveram algum tipo de resistência da empresa, da diretoria, e como que foi o resultado. E para a gente trocar essa ideia sobre QEA, testes e a cultura que a Avenue está implementando lá no dia a dia da empresa, estamos aqui com alguns convidados. Primeiro eu queria dar oi para a Cláudia, que é a QA, Chapter Lead e Team Lead lá na Avenue. Como é que você está, Cláudia? Está todo mundo nervoso, obviamente. Queria dar oi também para a Tamires, que é a QA Engineer por lá. Beleza, Tamires? Bastante, né? E para fechar, eu queria dar um oi aqui para o Rafael, que já participou no outro vídeo aqui no canal. É um dos Team Leads de lá da Avenue. Beleza, cara? Fala, Gabo. Beleza. Antes de falar do QA Challenge, os desafios que vocês estão enfrentando aí para implementar testes, cultura de testes e tudo mais, eu queria fazer uma perguntinha que é... A Avenue está em crescimento, uma empresa que está passando por um processo de crescimento acelerado. O que mudou de tamanho de empresa? Da última vez que a gente conversou aqui, Rafael, de outubro do ano passado para hoje, tem muito mais gente na empresa agora? Tem muito mais gente, tem muito mais produto, tem muito mais coisas. De lá para cá, os nossos ciclos de entrada na Avenue são quinzenais, né? Teve semanas que a gente recebeu 10 novas pessoas, 15 novas pessoas. Então, de outubro para cá, a gente realmente cresceu bastante o time e também cresceu bastante os produtos, né? Acho que da última vez que a gente falou, a gente tinha o básico ali de investimentos, né? Que era ações e testes e tal. E a gente já tinha lançado a nossa plataforma de banking. E agora a gente tem criptomoedas, a gente tem acesso a fundos de investimento, a gente consegue dar acesso a bonds também, né? Que são tipo a renda fixa lá dos Estados Unidos. Para tudo isso de produto crescer, a empresa também cresceu bastante, o time de engenharia também cresceu bastante. O código cresceu bastante, os produtos que a gente falou foram crescendo. Eu imagino que se vocês tiveram que parar um tempo para fazer esse Create Challenge, né? Que o objetivo final, estou assumindo aqui, beleza? Mas o objetivo final é melhorar, aumentar a cobertura de testes e a qualidade do software, é porque vocês talvez não estivessem dando tanta atenção a isso antes, tá certo? Eu acho que uma das coisas que a gente viu bastante nesse processo de crescimento, e eu acho que é muito legal aqui do nosso time também, né? É ir sabendo priorizar as coisas no momento certo. Então, a gente estava num processo de crescimento que era muito grande, a gente estava entregando muito produto novo, né? E aí, no meio dessa jornada de crescimento, algumas coisas você acaba que não dá tanta atenção. Acho que a gente, não que a gente tenha deixado de fazer, a gente não fez o tanto quanto a gente gostaria. E aí, com isso, a gente acabou deixando um backlog ali de qualidade mesmo para a gente desenvolver. E aí, quando fez essa virada do ano agora, a gente entrou em 2020, a gente procurou pensar, galera, o que a gente pode fazer para, de fato, evoluir, né? Para a gente, de fato, chegar no nível de qualidade que a gente acredita, que faz sentido para o produto que a gente quer entregar e tal. E aí surgiu um pouco dessa ideia aí do Create Challenge que a gente vai contar mais. Complementando o Rafa, acho que tem uma grande diferença. Não é que a gente não dava importância para a qualidade, a gente escolheu que, naquele momento, a gente precisava crescer em produto. E foram escolhas conscientes. Nós vamos deixar isso. E, obviamente, da mesma forma que foi consciente, tipo, a gente precisa voltar aqui e refazer. Então, eu já passei por empresas que não olhavam para a qualidade. E acho que é diferente do que a gente tem na Eve. Eu diria que a grande maioria acaba não se importando tanto com isso. Na verdade, tem várias áreas de tecnologia que são meio que renegadas pelas empresas mais tradicionais, vamos dizer assim. Qualidade, segurança, entre outras, né? Exatamente. Eu acho que ainda existe aquele tabu que qualidade atrata as entregas, né? Essa ideia de fazer o QA Challenge, da onde que surgiu? Vocês analisaram outras possibilidades? Vocês se inspiraram, de repente, em alguém que já fez isso? Porque é o tipo de coisa que eu, particularmente, que eu me lembro e eu nunca vi na empresa. Então, me contem um pouco sobre isso e contem também um pouco sobre o que é o QA Challenge, né? Que a gente está falando aqui e, né? A galera tem que saber o que é. Então, acho de onde surgiu o estalo, né? Para a gente decidir focar em qualidade. Então, nessa virada do ano, onde a gente tinha lançado bastante produto, a gente também decidiu colocar como uma das metas aqui do nosso time de engenharia, colocar mais tempo em qualidade, né? Cara, a gente passou por uma transformação mesmo na stack que a gente usava para testar, no que a gente fazia para testar as coisas. A gente criou várias novas ferramentas para isso também e a gente foi apresentando isso para o time aos poucos, né? E aí, o que a gente estava vendo é que, na prática, por ter muita coisa nova para usar, muita coisa nova para aprender, a galera não estava conseguindo ter o foco que eles precisavam para passar por esse ramp-up de aprendizagem e tal, se sentir confortável e, de fato, começar a escrever teste, né? A gente foi andando durante os meses e a gente foi vendo que a gente não estava comendo como a gente queria e a gente foi e pensou, pô, pessoal, o que a gente pode fazer? E daí surgiu um pouco a ideia do Create Challenge. Eu já tinha passado por uma empresa que a gente tinha feito alguma coisa similar a isso, de ter uma semana ali de engenharia, né? E aí eu trouxe a ideia num formato, nessa proposta de Create Challenge, numa jornada bastante gamificada, assim, tentando deixar a semana bastante dinâmica para todo o time. Então, acho que depois a Tami pode até contar um pouco mais, mas em linhas gerais, assim, o que a gente fez foi preparar um backlog, assim, de qualidade dos times. A gente pontuou esses backlogs, então cada coisinha que cada time fazia tinha um pontinho e a gente foi acompanhando meio que num leaderboard durante toda a semana quais eram os times que estavam na frente, que estavam entregando mais, menos, para gerar aquela competição saudável ali entre todo mundo. E aí no fim da semana, os times que ficaram na frente ali ganharam alguns vouchers do iFood aqui do nosso lado, né? Ter uma premiaçãozinha ali simbólica pelas entregas que foram feitas. Então essa que foi meio que a ideia geral ali do Create Challenge. Contem para a gente, então, como que foi estruturado o Create Challenge, né? Porque não foi simplesmente vocês pegarem um monte de problemas e parâmetros que vocês tiraram do nada e falarem, não, vamos ficar uma semana resolvendo isso, né? Tiveram várias fases diferentes que vocês até detalharam num post de blog, vou deixar o link aqui nos comentários para a galera ver, mas a gente pode passar um pouquinho por essas fases? O Create Challenge, ele meio que surgiu depois que vários times também tinham pequenas iniciativas sobre qualidade, alguns tinham testes de label, outros testes de integração e tudo mais. E basicamente, a gente tinha muita dificuldade na questão dos testes de regressão. Você vê que tinha uma nova versão indo para a produção, tinha um novo deploy e tal. Aquela coisa de fazer testes manuais era bem complicada. A primeira coisa que a gente fez foi pegar todos esses cenários, né? De testes de regressão, os principais cenários, colocar nessa planilha e fazer com que cada time detalhasse se era um teste de mutual aid, se era um teste editário, de integração, o que fosse, para que ele pudesse dar vazão durante o Create Challenge. Depois disso, né? Depois que os times foram lá, mapearam e tudo mais, a Rafa e a Cláudia também decidiram criar um time de suporte, né? Que era pessoas referentes em cada camada de teste. E a gente fez também uma definição, o Definition of Waiting e Definition of Dawn. Esses cenários, né? Que a gente colocou, uma pontuação que avaliava a prioridade, o risco, a complexidade. Fora isso, durante a semana, a gente também teve uma agenda com várias palestras sobre o QA, dojo, para cada tipo de teste que a gente ia atacar, teste de integração e de 2A e de mobile, para que as pessoas aprendessem sobre a ferramenta que a gente ia utilizar. Porque antes disso, durante o capítulo de QA, a gente conversou sobre qual ferramenta faria parte da nossa stack. E aí a gente fez um dojo para as pessoas aprenderem mais sobre essa ferramenta. Fora que todos os dias a gente estava ali verificando o ranking, né? Para saber quem estava ali os seus colocados e tudo mais. Tinha também uma agenda com palestras sobre o produto da Eve, né? Para a galera se interar do que estava acontecendo lá. Antes do QA Challenge, galera, como que vocês tratavam testes no dia a dia dentro das equipes? Acho que, na verdade, vocês têm três squads, se eu não me engano, né? Dez. Não mais? Dez. Dez? Talvez da última vez que a gente tenha falado eram três. É, talvez seja isso. Então, vocês têm dez squads diferentes e como que vocês tratavam testes dentro das squads antes do QA Challenge? Tem mais ou menos um ano que eu vim para a Avenue para tocar o chapter de QA e mudar um pouquinho da estratégia de como é a atuação de QA e de teste dentro da Avenue. A metodologia que eu trouxe para cá é a gente trabalhar com shift left test. Então, o QA hoje aqui já não é um tester. Ele não atua só em uma fase do desenvolvimento, que é lá no momento em que o desenvolvedor entregou o código, né? Terminou o desenvolvimento e entregou para o QA testar e ver se tem bug ou não e encontrar bugs e tentar quebrar, né? O software como é o modelo mais tradicional. Usando o shift left test, o que a gente tem trabalhado é a gente tem um especialista em qualidade em cada time e ele é o defensor e a pessoa que leva a cultura de qualidade para o time e começando a atuar sempre o mais cedo possível no processo. Então, a gente fala do QA já olhar para os requisitos e já tentar levantar putz, tem um bug de negócio aqui, tem algo que a gente como a gente tem esse viés muito de tecnologia e de negócio, tem algo aqui que eu sei que não é possível ou que vai gerar um problema no que a gente já tem hoje. Então, o QA começa a trabalhar o quanto antes ele puder no sentido de evitar bugs mais do que encontrar bugs, né? Os nossos QAs hoje trabalham muito do lado do desenvolvedor, então, seja em pé para fazer teste unitário, em estar pensando nos cenários ali. Este cenário eu vou cobrir unitariamente, esse outro eu posso cobrir dentro do... faz mais sentido estar dentro do teste de end-to-end de UI, esse outro está dentro do teste de integração de back-end. Então, o trabalho do QA aqui é um pouco diferenciado nesse sentido de estar participando de todo o processo. Então, a gente já estava criando, começando a criar essa cultura e esse diferencial da atuação do QA dentro dos times e colocando ali a bandeirinha de QA dentro do time. O que a gente não estava conseguindo da vazão, principalmente, era nos testes automatizados que eram anteriores a gente mudar o processo, aos produtos novos. Então, a gente já tinha todo um produto antigo, legado. Como o time cresceu muito, estava chegando muita gente nova, a gente, por exemplo, fez uma escolha de usar o Cypress para o teste end-to-end. Chegava a gente, não conhecia, a gente precisou criar uma estrutura robusta para poder lidar com os testes. Então, não é só usar o Cypress, é como a gente coloca isso dentro de uma arquitetura que vai ter uma vida útil, legal, que eu não vou estar... O teste também precisa de boas práticas, automação de teste. Então, a gente começou a preparar tudo isso dentro do chapter, tendo discussões, algumas pessoas que já tinham mais experiência, por exemplo, como a Tami, organizando, ajudando na organização, mas a gente precisava que isso fosse mais para todos os times e, principalmente, cobrir a regressão, tudo o que foi construído anteriormente. Então, o Cat Challenge serviu muito para a gente equalizar o conhecimento em todos os times, seja de pessoas antigas, seja de pessoas que chegaram agora. Então, a gente conseguiu equalizar ferramentalmente todas as pessoas, estamos usando isso, essas são as melhores práticas que a gente vai adotar. Criar essa cultura, porque a partir do momento em que a gente construiu a nossa regressão, agora a gente precisa criar a cultura de que nada mais vai sair sem teste, porque a gente não quer talvez fazer um outro que a Challenge novamente. Foi super importante porque todo mundo, todo time de tecnologia estava falando sobre teste, estava falando sobre qualidade. Isso cria um ambiente e a facilidade de que as pessoas adquiram o conhecimento sobre aquilo, de enraizar mesmo a cultura de qualidade, muito grande, porque é isso, era uma semana todo o time de tech parado só para olhar para isso, só para falar sobre isso. Não é que a gente não tinha nada de teste, não é que a gente não fazia teste, antes do que a Challenge. Acho que foi só para a gente consolidar e conseguir dar um start maior do que a gente de regressão não estava conseguindo fazer. E, obviamente, enraizar a cultura, acho que foi um dos principais pontos aí. Uma coisa que eu já percebi é que esse papo de testes e qualidade de software às vezes acaba mudando bastante de empresa para empresa, como certas empresas veem qualidade. Para vocês, o que é um software feito com qualidade? Qualidade é subjetiva. Exato, exatamente. Isso é difícil, né? É muito difícil essa definição. Acho que a Tami tem uma definição boa para isso. A qualidade, ela tem vários parâmetros, para que você considere qualidade. Então, a gente fez uma dinâmica também lá no chapter de TA, onde a gente definiu o que seria o mínimo de qualidade para a Ebi, para a gente fazer um modelo de maturidade em qualidade. Então, quando a gente fala que qualidade, ela tem vários, é difícil definir a qualidade de software. Apesar de ela ser difícil de definir, a ausência dela é facilmente notável. A gente fez essa dinâmica, onde a gente pegou os parâmetros de qualidade. Para cada parâmetro existe um tipo de teste e a gente definiu, a gente vai andar por esses três pilares aqui de qualidade para que a gente possa começar a criar o nosso nível de maturidade. A gente tem um dos parâmetros que é a manutenabilidade. É uma palavra difícil de falar, mas é basicamente facilitar a manutenção do nosso código. é muito de acordo com o que a empresa está precisando no momento. Algumas empresas vão precisar mais de segurança, então vai investir mais em teste de segurança. Outra é de usabilidade, então vai investir mais nessa camada e por aí vai. Tem muitas dimensões, qualidade. E é isso que a Tami falou, cada momento a empresa vai precisar focar em uma das estruturas. A gente sabe que no final a gente só quer saber se o software faz o que tem que fazer. Se ele não vai estourar um erro lá na cara do cliente ou coisa do tipo. É o que realmente dá ruim, né? Que todo mundo vai perceber que tem um bug ali. No dia a dia a gente tem ferramentas de alerta que está estourando o erro o tempo inteiro e a gente está resolvendo por debaixo dos panos e ninguém está vendo. E aí são outras camadas de qualidade que a gente tem que aplicar. E no momento, que tipo de qualidade que vocês estão buscando mais? Acho que até puxando um pouco dos objetivos ali do Create Challenge, né? Uma das coisas que a gente queria trazer muito com isso é conseguir dar mais liberdade para o time e fazer mais deploys. Deploys com mais frequência porque a gente conseguiria ter cenários mais cobertos ali, né? A Tami falou um pouco sobre antes a gente estar precisando fazer alguns testes manuais e alguns pontos específicos da plataforma. Cara, o que a gente queria não precisava mais fazer isso. Ter uma suite que garantisse que as coisas continuassem funcionando. E aí, consequentemente, com confiança na suite que você tem você vai lançar software de introdução de forma mais constante e contínua. Uma outra coisa que a gente queria muito é não ter que fazer um outro Create Challenge, né? Igual a qual falou. A gente não queria ter que parar de novo uma semana quando a Evelyn tivesse outro boom de crescimento. A gente queria construir uma infraestrutura que a gente confiasse para continuar garantindo que a Evelyn estava estável e que os produtos que a gente colocou no ar continuam funcionando da forma que deveria, né? Garantir que as coisas conseguem criar uma infraestrutura forte para a gente continuar crescendo. Nesse resumo do Rafa a gente consegue duas dimensões de qualidade que acho que são fundamentais. Eficiência e confiança. a gente consegue ter eficiência nas nossas entregas colocar funcionalidade mais rápido em produção e com confiança. Com confiança de que a gente está colocando o código e não só a funcionalidade que a gente está colocando no ar, mas que a gente está garantindo que tudo que a gente já tem lá continue funcionando. Acho que para mim são as duas dimensões principais que a gente tem aí. Durante o Create Challenge todo mundo de tecnologia parou e participou desse evento, entre aspas? Sim. 10 times parados construindo o teste em várias camadas. Como o Chapter Lead de QA aí, né? Em tese, a pessoa referência de qualidade dentro da empresa é uma experiência inesquecível, assim. Primeiro, você vê aí uma empresa que está comprada com isso. Não só de tecnologia, mas de negócio que está comprada com isso. Que entende que nesse momento a gente precisa fazer isso para a gente continuar crescendo saudavelmente, né? Assim, ninguém desenvolveu fixtures de produto com o apoio de todos os PMs, os POs da empresa, todo o time de negócio ali acompanhando. Então, foi muito legal. Que nem a Claudia falou, a gente trabalha com a metodologia de shift-left test. A gente enfatiza que a qualidade não é só responsabilidade do QA. Todo mundo foi QA. É, todo mundo foi QA e passou ali tipo, as dores. Por exemplo, o ambiente não está preparado para teste. Então, quando a gente pergunta durante o refinamento isso aqui é testável? Então, todo mundo sentiu essa dor. Do que é testável e do que não é testável. A galera veio e falou a Tami, fiz esse teste aqui. Faz sentido? A cultura, né? Ela foi se construindo. Ela já era alguma coisa que existia, mas enfatizou, sabe? Quando vocês falam shift-left testing, é esse o termo? O que isso quer dizer? Testaram quanto antes durante o processo. Quanto antes você achar um bug, mais barato ele vai custar. E mais fácil de resolver ele vai estar. Nada mais, não é nada mais do que isso, tá? Só que o quanto antes é eu tô olhando já pro requisito. Não é já na fase de desenvolvimento. Eu tô olhando enquanto não existe código, enquanto não existe nada. Bem, pessoal, a ideia então basicamente é que os testes não sejam apenas uma responsabilidade dos QAs, né? Que desenvolvedores e outras pessoas que estão participando desse processo testem de alguma maneira também o software. Eu, assim, sou relativamente leigo quando o assunto é escrever código testando o tempo todo porque quando eu parei de programar há vários anos atrás o máximo que eu tinha era TDD. Aí eu quero saber de vocês que processos e metodologias que vocês usam no dia a dia pra introduzir essa parte de testes pra devs e as outras pessoas que estão envolvidas nesse processo. Um pouco de TDD, obviamente, né? A gente sempre apoia quando os desenvolvedores querem fazer TDD, mas é um pouco mais de parceria. O time todo é responsável por qualidade. Então, dado que eu tenho todo o time responsável por qualidade, todo mundo está pensando em teste. O QA sabe mais sobre teste? Normalmente, sim. Ele tem a skill principal dele. Dentro do dia a dia, é isso, é a parceria do QA com o DEV. Então, a gente faz PER com os desenvolvedores pra olhar os cenários de teste unitário, por exemplo. Tem uma coisa que é não necessariamente só escrever teste, mas saber o que você vai testar. Mesmo usando o TDD, você pode não escrever o melhor teste, não saber o que você está testando. Ah, você está fazendo, escrevendo um teste aqui de que vai passar depois que eu implementar. Mas, realmente, aquele teste está trazendo valor? O que a gente traz aí no Shift Left é entrar nessas arestas, sabe? De em que momento em que eu vou testar cada coisa. E, às vezes, nem precisar entrar ali no PER com o desenvolvedor. Eu consigo descrever antes na história quais são os testes que precisam ser feitos. Então, antes dele começar a desenvolver, eu já posso ter os cenários que ele pode automatizar. Não é só usar o TDD, entendeu? Acho que vai um pouco além do que um método só. Eu acho que vale ressaltar que nem tudo é automatizado, né? Quando a gente fala na qualidade do código, a gente fala do TDD, a gente já associa a isso. Quando a gente está refinando uma história, a gente consegue já perceber isso aqui precisa ser validado na camada de UI, porque tem mais uma responsabilidade ali do que o nosso cliente vai ver. Outras coisas na camada abaixo de back-end para facilitar a construção do setup do meu teste. Como a gente tem visto isso entrando no dia-a-dia dos times? Até pegando o meu exemplo aqui da Tami, a gente está no time de cripto em conto, a gente combinou com um acordo de time que o nosso definition of ready era a gente exatamente fazer essa análise do que tem que ser testado. Então, ainda nessa linha do que a Tami estava falando, uma chamada numa API que a gente faz de um terceiro. É um processo super simples, um processo super tranquilo da gente testar. Beleza, isso faz sentido a gente testar num teste de integração, por exemplo. Mas, poxa, uma conciliação financeira com o nosso parceiro. Cara, isso depende, sei lá, onde é impossível testar, é automatizado isso. Mas, se falhar, o que a gente pode fazer? A gente tem que receber monitoramento, a gente tem que saber que falhou, a gente tem que ser alertado que isso aconteceu e aí desce para uma rotada de teste. Então, a gente tem colocado isso no nosso dia a dia com esses acordos de time, então, antes de começar alguma coisa, a gente define o que a gente quer testar, como a gente quer testar e a gente colocou também lá que o nosso acordo de time de uma tarefa entregue é ter aquelas specs de teste que a gente culminou entregues junto também. E aí, com isso, a gente continua levando essa cultura de qualidade dentro do dia a dia do time. Como eu falei, existe o tabu que a qualidade atrasa as entregas, né? Porque a gente queria que a challenge trouxesse mais agilidade à nossa entrega, porque você tendo uma pipeline de teste vai te dar um feedback mais rápido, te dar mais segurança daquilo que você está entregando também. Então, por isso, estava todo mundo comprado com essa ideia, sabe? Porque o fato de estar uma semana todo mundo focado nisso faz com que o foco ali naquela semana de todo mundo olhando para teste e falando sobre teste, o nível de aprendizado das pessoas é muito maior do que ah, hoje eu estou olhando um pouquinho e aprendendo um pouquinho. Amanhã, outra pessoa do time está aprendendo um pouquinho. Foi uma imersão que a gente conseguiu fazer e que deu uma cobertura de teste maior para a gente. Mas também a cultura e o aprendizado das pessoas nos testes em cada camada, em cada ferramenta que a gente usa. Parabéns por esse projeto, se é que a gente pode chamar de projeto, acho que sim, acho que sim. Um evento. Mas o projeto de melhoria e foco em cultura, acho que o evento fez parte disso tudo. E vocês estão contratando no momento pessoas para trabalhar com QA? Não só QA, obviamente, né? QA no momento a gente está sem nenhuma vaga aberta, mas está sempre surgindo vagas. É o que a gente falou, estamos com 10 times e estamos crescendo muito. Mas a gente tem vaga de desenvolvimento, tem vaga de DevOps. Um pouquinho de tudo. E o que a gente brinca bastante também é que sempre tem espaço para a gente ir boa aqui no time. Sempre tem espaço para trazer alguém para agregar e tal. Então, galera, se nós não tem a vaga, procura a gente. Chama eu, chama a Cáudia, chama a Tami aí no LinkedIn, vamos conversando. A gente vai se conhecendo, uma hora aparece e a gente dá uma jeito de fazer acontecer. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade para a gente bater esse papo e parabéns. Obrigada, Gabs. É um prazer contar um pouquinho da nossa experiência com esse evento e com qualidade. E quem quiser falar com a gente sobre isso, sobre qualidade, só acessá-la no LinkedIn. Estamos, adoramos bater papo. É isso. Valeu, Gabs. Valeu, Gab. Boa. E se você assistiu até aqui, muito provavelmente se você está interessado e interessada nesse conteúdo, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para as vagas na Avenue, assim como eu vou deixar o link também para o primeiro vídeo que eu gravei aqui com o pessoal da Avenue, que foi com o Henrique, que é um dos fundadores e o Rafael, que está aqui comigo agora, onde a gente falou mais sobre a origem da Avenue, o negócio da Avenue, um pouco mais de stack, tecnologia, tenho certeza que você vai gostar também. e aí